Olá, malta, e sejam muitíssimo bem-vindos a um novo capítulo da nossa campanha que caminha a passos largos para o seu fim... Ah, caramba, esqueci-me de tirar o som. É o costume. Caminha a passos largos para o seu fim, o Rise of Three Kingdoms com o clã Sun. Nós, no último episódio, abrimos aqui uma brecha central na guerra contra o nosso inimigo, sobretudo ao tomarmos aqui estas cidades de Shanshun, Shoshun e Ru'in. Estamos agora mesmo muito perto do fim. Faltam-nos 5 regiões para terminar esta campanha. Perdemos, infelizmente, Xiangyang para os rebeldes, mas estamos também prontos para retomar com o nosso Rei Sun Tse. Mal possamos. E aqui também começamos a avançar com o Lu Meng e com o Juyu, que agora também fez os seus avanços. E, portanto, malta é isso. As coisas estão a correr relativamente bem. E estamos a conseguir, de facto... Enfim, fazer avanços bons contra os outros de salto-sal. Eles ainda têm muitos exércitos aqui e muitas terras para proteger. É uma verdade. Mas, enfim, nós vamos continuar a tentar tomá-las o máximo que conseguimos. Também já tomamos o Ansheng. E, enfim, agora estamos aqui a ver até que ponto é que conseguimos nos proteger destes exércitos. Se calhar não é má ideia, por exemplo, tentar, se calhar, até avançar com um destes por aqui dentro. Os Wainan, nossos aliados, também agora começam a avançar contra os de salto-sal. Portanto, as coisas estão a correr bem. E temos um novo membro para o jogo dinâmico. Já vamos falar disso quando passamos para o primeiro turno 2. Mas, então, sem mais demoras, vamos precisamente fazer isso. E eles cercam o desenho Shoushune. Vamos provavelmente ter que salvar aquilo. Com um dos nossos destes aqui à beira. Provavelmente o que está em Wailing do Jujji. Ou seja, o que está mais fortalecido para cumprir isso. Se eles tivessem cercado Janshune, eu teria ficado ali. Defenderia dentro da cidade. Ah, os rebeldes agressivos. Vêm quebrar o cerco com full stack. Acho que vou ter que pensar em outra estratégia ali. Ora bem, vamos então falar aqui do jogo dinâmico. Novo membro, então. Muito possivelmente o último. É o mais certo nesta altura do campeonato. Francisco XDA, quero-te dar muito boas-vindas. E pronto. E que te divirtas. Apesar de agora, provavelmente, ser pouco tempo. Mas que ainda consigas aproveitar o jogo dinâmico o melhor possível. E ele decidiu ficar com o Sun Yu. Vamos ver onde é que ele está. Sun Yu está aqui. É Yu Zhang. Ok. Sun Yu. Ele pediu já alguns recrutamentos para o Sun Yu. Nós iremos tratar disso. As decisões que ele já enviou. Em termos de recrutamentos, pede 6 arqueiros, 5 lenças, 2 catapultas, 4 infanterias e 2 cavalarias. Muito interessante. Foi o primeiro general a pedir neste jogo dinâmico material de cerco. Que eu acho que agora é muito importante contra os de Sao. Sobretudo para tentar tomar tipicidades que estejam subdefendidas. Como é o caso, por exemplo, do Liang, Gui Yin, Shen Xia. Nestas cidades que estão, de facto, muito pouco defendidas. E que, enfim, há sempre aqui uma forma de a gente as tentar defender de alguma maneira. De a gente as tentar tomar o mais rápido possível. Ele diz para executar os seus prisioneiros, mas tentar ocupar pacificamente as novas cidades. E auxiliar na frente de guerra contra os de Sao. Portanto, um exército que será enviado aqui para a norte. Antes de mais, vamos pô-lo num barquinho. E trazê-lo para este lado, porque eu acho que será mais interessante ele começar a fazer os recrutamentos a partir desta zona. Não só porque a gente aqui tem um sítio de bons recrutamentos, que é Yang Ling. E brevemente, com um bocado de sorte, também teremos Xiang Yang. Vamos ver se é possível. Oh, meu puta que pariu, também estes rebeldes em todo lado, caraca. Eu não quero ter que estar a lutar contra os rebeldes assim. Em todo lado. Seca, meu. Mas é um bom sítio de recrutamento. Vamos já começar a recrutar, então. Ora bem. Seis arqueiros. Um, dois. Lanças. Uma, duas. Um, um. Vamos já recrutar um de cada. E aqui temos material de cerco que temos. Podemos recrutar uma das duas catapultas que ele quer. Oh, meu. Que é esta merda deste lag? Ok. Também aqui no jogo dinâmico tem uma sugestão do Juji que aconselha-nos a, agora que nós estamos perto do fim do jogo dinâmico e que já não precisamos muito de estar a ter os generais em sítios estratégicos ou tentarem estar mais protegidos para depois estarem disponibilizados para o jogo dinâmico ficando nesta zona, ele sugeriu-nos que a gente os começasse a enviar para as regiões todas que a gente tem aqui e que estão sob a ameaça, enfim, de se tornarem rebeldes por causa de problemas de ordem pública. E nós vamos fazer precisamente isso. Isso que ele nos sugere. Temos é que recrutar barcos para todo lado. Porque senão não vai dar. Nós podemos recrutar, por exemplo, um barquinho aqui. Um barquinho aqui. Está a recrutar um aqui. E mandamos-nos para três sítios estratégicos. Possivelmente alguns para esta zona. Aqui dos antigos Yangzhou. Outros aqui para a zona mais central, tal da brecha central que eu falei, e outros para a zona central. Vamos saber quantas cidades é que temos, então. Em termos de governantes. Uma, duas, três, quatro. Portanto, quatro iriam para aqui. Para aqui, vamos já mandar se calhar dois ou três. Também conta aqui com o Shang-Chi, na zona central. Ah, meu, que lag do caralho, meu. Oh, puta que pariu. O que é isto? É, está a acontecer hoje, meu. Não sei, malta, o jogo está a lagar como o caraças. Mesmo sem estar a gravar, não percebo. Temos de contar aqui com o Shang-Chi e com o Lu Yang também. Mandar para aqui quatro generais também. E depois para a zona ocidental. Também se atenta tanto isto. Mandar se calhar também... Mandar cinco. Portanto, cinco, quatro, quatro seriam treze generais. Temos treze generais? Aqui em Ouiji? Não. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito aqui. Vamos mandar três para aqui. Dois para a parte central, já que não temos o P para todo lado. Ui, o Ouiji fica lixado. Ah, não, na casa é nem por isso. E três, para aqui. Três, para aqui. Aqui eu vou ter que pôr em Low. Que é para a população não começar a morrer. Alto. Tem aqui mais um. Pelo menos em que é que consegue sair daqui, caralho. Coisa deste Rebelo Zeco. Ai, que seca, a sério. Este leque também está a meter tanto nojo. Não, de resto não tenho generais por todo lado, não, infelizmente. Ah, caralho, a sério. O que é que se passa, meu? Ah, caralho. Vamos perceber, malta, este leque vai e vem, vai e vem. Não dá para entender muito bem. Aqui precisava, de facto, de ir quebrar o cerco. O problema é que os garros estão para aí numa ponte, não? Pois devem estar. Agora vou ter que deixar alguém para trás. Talvez estes... Senhores. Ah, sete para dois. Oh, meu, que lento. Acerca de 200 homens fazem a diferença de sete para dois, para três, para um. Oh, caneco, meu. Olhem que lentidão o jogo, caralho. O que se passa com isto? Olha, que brecou tudo. Oh, Santa Maria. Bem, só podemos ser em homens. Não está mal. Não está nada mal ali. Ok, vamos pedir o resgate. Eles rejeitam. Infelizmente. Eu não sei se estamos numa ponte. Mas era bom saber. Aqueles também nos vão querer cercar. Mas também temos como defender. Não é dramático. E que até podemos repostar e cair em Shenzhen. Aqui, é que um gajo está a se ficar assim um bocadinho mais para alguma coisa. Eu podia tentar vir aqui para dentro dos territórios dos meus aliados. E não ser apanhado ali. E depois, se calhar, eu tentar chegar a Shenzhen. Ou a Wien, ou qualquer coisa assim. Aqui com o Kanze. Mas temos que jogar mesmo tipo xadrez, isto. Tudo com muito cuidado. Aqui lá também não dá para sair de guanglinho ainda. Temos de ter cuidado. Temos de ter outros exércitos aqui. Temos de ter que pensar bem para que zona é que o coiso vai vir. O Suni é. O Suni U. Temos de pensar muito bem. Quem é que sai-me da frente, meu? Ah. Tentar de cercar aqui outra vez. Provavelmente eles vão me apanhar outra vez. Mas eu vou continuar a tentar. Shenzhen também estão em guerra com os nossos aliados do Ainan agora. Não percebeu muito bem porquê. Mas pronto. O Ainan, o que é que vocês querem? Nosso aliado, estão-nos a tentar sobre o Naga, Neko. Oh, boa. Deram coça ali nos gajos em... Perto de Lu Yang. Ou seja, que eu consigo assaltar com o Kanze para dentro do Yin. Ou Shenzhen. Shenzhen se calhar não, porque fica muito perto dos outros gajos daquela. Lá estão estes rebeldes. Outra vez. Mas eu com dois exércitos não vou aguentar. Ih, caneco. Como é que os gajos estão a ter as full stacks todos, meu, agora? Ih, não tenho como. Não tenho como sobreviver a isto, meu. Mas vamos dar uma coça do caneco aqui. Ih, que seca do caralho. Eu depois não sei como é que vou fazer esse jogo que for com ele. Olha, se calhar vou ter que cagar em Xiangyang, não é? Pois, primeiro que eu consigo reconstruir o exército dele depois disto, se sobreviver. Mas chance 5 para 9. Vapá, e com este leg eu não estou imaginando ele estar à batalha também. Mas vamos tentar. Bora. Ok, meu, eu tive que sair do jogo e voltar para ver se isto honestamente vai ao sítio. Porque este leg estava impossível. Vamos lá à batalha. Nele, você é desta. 5 para 3 para another. Ok aí. 5 para betalha. 7 para betalha. 7 para betalha. 6 para betalha. Ok, isto vai ser muito complicado esta batalha, nós estamos super, 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 com uma desvantagem tremenda em termos de número de homens, mas enfim. Este isércio também está, nem um full stack é sequer, tipo 2 terços do stack. Ok. Ao menos, ao menos, vamos conseguir estrear as nossas coisas. Oh meu, caraca. Então não selecione estes gajos todos, caneco. Oi. Oi, que esta merda. Oi, 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 oi. Não, vocês saem do grupo. Vamos pelo menos estrear as nossas unidades de guarda real, não é? Imperial Guard. Vamos ver quão bons é que eles são. Estou curioso. Sobretudo são unidades de super elite. Eu nem sabia que havia, tipo, mais uma unidade, uma casta de unidade acima dos Han Heavy. Mas, pelos bichos, tá? Deixem-me ver de perto esta unidade. É linda. Sim senhora. Vamos ver se eles valem alguma coisa no campo de batalha, que isso é o que importa mais, não é? Neste momento. E o leque parece que acalmou um pedaço. Vamos ver se, de facto, é assim. Ao menos eles não esperaram que viessem os dois exércitos. Deixaram vir um de cada vez, o que vai ser vantajoso para nós. Eu não estou a dizer, até somos capazes de ganhar isto, com um bocadinho de sorte. Ainda vencamos. O problema é que depois disto, tipo... Este exército fica feito em fênicos para todos os efeitos. Nunca mais vai conseguir retomar Shang-Diang. Aquela porcaria de termos deixado daquilo revoltar se é que foi uma treta. Mas, enfim... Também não havia outra hipótese acolá. Mas tem bastantes unidades de míssel aqui. Acho que eu deixava aqui uma carga para ver se eu os conseguia despechar. Mas não, mas não, mas não, mas não, mas não. Não vou fazer isso. Vou aproveitar que eles são estreitos agora e vou tentar cair lá em baixo nas coisas deles. Nas catapultas. Agora aqui eu movo a carga. Então... E já agora aqui o resto também. O que é que queres retirar agora? Caneco. Fui apanhado aqui. Ui, ui, que merda. E os outros macacos já estão a chegar. Para ali, para ali, para ali, para ali, caramba! Vão ser apanhados pelos galhos, caralho! Marcos, caralho! Su-s-s-s-s-s-s. Bom, o General El Esquinol. Também no Capitão. Isto ainda são os restos dos... dos Yang Ju, é preciso ver. Aqueles exércitos que ficaram sem líder, depois de nós termos feito tombar o seu clã. E agora está-me aqui a pensar, há uma coisa que eu me esqueci de dizer na introdução do vídeo, que até ficou mal, que é o facto de nós no último capítulo termos morto os nossos grandes inimigos, os Liu, é verdade, um dos grandes clãs da China Antiga, da China Antiga, não, da China Medieval, tombou. No último capítulo, pois é. Não é que eu me ia esquecendo disso, Caneco. Esta carga vai ser boa. Vou limpar os gajos. Não quebrará automaticamente, não? Lá, se não quebraram... Ah, agora foram. Até não está a correr mal. Isto, o facto de eles estarem obrigados a subir esta montanha por aqui acima, até nos acervam para nós. Em termos defensivos. Sério que vocês foram lá com o Country Militia nos cornos, não? E se limpem estes gajos daqui. Limpem estes... Swordsmen que estão a fugir. Pronto, e agora voltem para trás. Opa, primeiro embate não foi mal. Perdemos 9% só do exército, eles perderam já 36. 36 de um grupo enorme, não é? Mais de 4 mil homens. E nós acho que éramos, o que é, 1800? Nem chegávamos a isso. 1600? 1600 é qualquer coisa, acho eu. Estes voltaram. Vamos lá, vou roubar aqui com uma carga que se vão lixar, queres ver? Sim, atrás de gajos. Não, 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 não. Uma carga do caraco. Jack! Ah, fostes. Por acaso, esta cavalaria a ano pesada é bastante boa. Isto ainda o utilizaste a chegar. Ok. Ainda nem tive que instalar a minha Royal Guard. Mas agora no segundo exército provavelmente vai ter que ser. Se bem que a minha fantaria pá, neste primeiro exército quase que não foi usada. E a gente limpou os gajos, não é? Só ali para aguentar aquele embate inicial e está feito. Isto também já foram. Não aguentaram. Os filhos da puta aguentaram a carga, meu. Não é este Spikeman estão com a armadura do caraco, não. Ah, é que o foderam mais tonelidade, não. Distraí-me também. Agora mais ao lutarem até à morte do que estarem a lutar para trás. ganhar o que é? O que é? A ganhar o quê? Só porquê vem um grande número deles agora? A ganhar o quê? A gente está... 18% para 58% e eles estão a ganhar. Só se foi porque quebraram um tipo de moralidade. Começaram as barbaridades destas. Olha aqui esta. A ganhar o quê? Elgardo, venham aqui proteger os arqueiros, caneco. Já foram. Nem percebi da Royal Guard aqui. Royal não, Imperial. Retenham-nos aqui agora. Lanças contra lanças. Vamos da puta. Vamos a perseguir ali. Para ir os lanceiros deles. Vamos lá. 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 Vamos aqui a preencher-se do espacinho. Malta, como vocês viram A porcaria do jogo que cresceu novamente Quando já estávamos muito, muito perto De vencer a batalha, eu não estou com pachorra Eu vou fazer auto Olha Não digo nada Tipo, fiz auto e venci Ok, fiz E os exércitos que comeram rebeldes morreram Eu não sei como é que estas merdas acontecem Mas está-se bem E agora vocês, porquê Porquê que vocês agora estão-se a passar dos cornos, meu Agora que eu destruí um exército rebelde E vocês passam-se dos cornos Era só como faltava, meu Ai, não chegam lá Ainda por cima Que caneco Ah, mas só me faltava ter outra coisa vermelha aqui Enfim, olha Alguns rebeldes foram limpos Que é o que interessa É, não sei o que é que fazer aqui Olha, vou atirar com tudo lá para cima Agora O Scholar ainda sabia Aqui Podia ir para o Win Mas isto vai-me pôr na mira destes três exércitos Basicamente Três não, quatro Porque estes também chegam lá todos Se eu for para Xenxian Quem é que chega lá? Este gajo chega lá Este gajo chega lá Este chega lá Este chega lá Este chega lá Este chega lá Chega lá todos É um bocadinho tipo Que vem o diabo escolha, não é? É um bocadinho nessa onda Achou o Win Aqui eu estou a ver uma oportunidade boa Apanhar este exército Se conseguir atrair a guarnição toda E apanhar-se a API Podia ser Podia ser uma boa hipótese Se conseguíssemos capitalizar nela Hum Primeiro deixem-me só ver aqui esta situação Mandar o sonho e o Ih, a meu assédio Fiquem lá com dois gajos e contentem-se meu Porque, caraca Estes chatos vão vocês com caraças Uma porra Esta ordem pública é Memo de um gajo se passar da cabeça Ora bem Aqui os nossos generais Mandaram o barquinho já para aqui Por exemplo, aqui é o pessoal Mandaram um para Shushun Outro para Wailing E outro para Shansun Para já Temos isto depois para desembarcar aqui Nesta zona E por fim Tínhamos este barquinho Que é para estes Até se conseguem mover rápido Que é para virem para aqui Muito bem Aqui os recrutamentos vão prosseguir Mas aqui ao mesmo tempo Não sei se tenho homens suficientes neste exército Para atacar este gajo Mas vamos arriscar Temos a terceira que vencemos Que é para atrair o pessoal todo Bora Vê se cai mais uma Mas depois disto temos que ter cuidado com os avanços aqui na parte oriental Porque estamos a começar a ficar demasiado Com muitos buracos entre os nossos exércitos Dentro das terras E isso depois permite que os gajos afunilem por ali adentro Nós não podemos deixar que isso aconteça Temos que deixar Tipo os exércitos Mais próximo possível uns dos outros Para nos fortalecermos mutuamente Ok Nós é que vamos ter com eles Por isso mais vale Pôr-nos aqui à frente Só espero que esta porra não craspe Porque hoje já estou a ficar com a paciência No zero No limite mesmo Com estas tretas Ele sabe que os gajos não têm grandes unidades É algo bastante curioso E que eu tenho vindo a reparar Os de SAU Têm muitos homens Muitas unidades Mas não investiram Grande coisa Em termos de qualidade dos exércitos Essa inteligência artificial está programada desta maneira Também Olha eles vêm até comigo Interessante Por mim está-se bem Por mim está-se muito bem Alto lá Alto lá Mas afinal não vêm até comigo Coisa nenhuma Estão a dar uma volta do caráculo Não estou a perceber Qual é a ideia deles Deve ir para cima da montanha Vamos ter que girar o nosso exército Então Então Não estou a perceber Isso É Tchau 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 Isto quer dizer que deve ser o Empirio Lagarde do Jiu 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 não? Não, é outra unidade ainda. E meus gás estão a querer em cima do Encontro. Caraca, não me deixam respirar. Puta que os pariu. O que queres dizer? Retirem, meus. Não há uma coça. Que nem é brincadeira, caraca. Porra, virem-se para ali, meus. Ai, meu, mas os gás estão-me a dar no pelo todo lado. O que é isto? Jesus. E deixe Light Cover entrar por aqui como se fossem os reis. Oh, caraca. O que é isto? Aqui os gás lixaram-me bem. É um general. O general tirou-se o seu nome de cabeça, assim. Isto tem bastante cavalaria na porra deste exército, meu. E que coça que eu estou a levar de cavalaria, meu. Ih, Jesus, que filme. Que filme. Isto não são boas notícias. Não, mas vocês não podem deixar os gás a fugir, meu. Porque todo o objetivo desta batalha é não deixar que os gás fujam para dentro da cidade. Vou aqui prender-me com a puta do general deles. Vocês desbloqueiem ali. E, meu, fiquei sem cavalaria nenhuma para perseguir, a sério. Infelizmente, o Joji não é cavalaria. Há muita gente para perseguir aqui, só que o problema... Oh, meu, estes anais já acertam a lutar, meu. Quebrem, caralho. Não é bom conseguir fugir para dentro da porra da cidade. Já estou mesmo a ver. E toda esta merda foi em vão. Queres ver? Ah, é que sim. Isto de cavalaria é uma merda para perseguir. Olha quantos gás eles têm para perseguir. Não conseguem fazer nenhum. Ih, meu, que merda, a sério. Não conseguimos perseguir ninguém. Eles tiraram-nos a porra da cavalaria e não conseguimos perseguir o inimigo assim. Merda. Esta estratégia é bem feita, planeja de ser artificial. Sério. E prender-nos ali com o coiso. Com o general deles, para a minha cavalaria ficar bloqueada também. Está a dispersar as mortes aqui, mas está difícil, meu. Ah, está a fugir muito do gajo. Isto quase que já não valia para não estar a perseguir ninguém. Muito honestamente. Porque agora os gajos vão conseguir voltar para dentro da cidade. Ah, porra. Olha, deixem lá. Não adianta. Queria a victory, mas não foi suficientemente clear. Ah, porra. Estratégia foi para o reque parto. Agora provavelmente vão cair aqueles full stacks todos em cima. Eu vou ter que ser obrigado a... Pronto. A retirar. A sentar e executar. Mas estão a ver. Ah, caraca. Meia dúzia de macacos conseguiu voltar lá para dentro. Porra. Puta que pariu. Agora se quiserem caia-me estes 5 stacks em cima. Porra. Que cena do caraca. Aqui o wind também com certeza que vai... Que vão quebrar o cerco, não é? Vamos lá para a sete turno então. Ah, estão a ver? Puta que pariu. Que seca de merda, meu. Era a oportunidade perfeita. Perfeita. Caneco. Ih, vão-me atacar na mesma, queres ver? E não vem o exército adentro da cidade. Que merda. Que merda. Se viesse que era fixe, meu, mas não vem. Bem, vamos ter que lutar isto. Mas vamos ficar para o próximo episódio. Depois já vamos com 3 quartos de hora. É isso, malta. Olhem, foi mais um capítulo. Eliminámos uma das forças rebeldes ali embaixo. Mesmo com uma auto. Depois daquele crash. Tivemos perto de uma chiapi. Mas está difícil. Estamos a trazer os generais também soltos. Para virem... A aumentar a ordem pública das nossas regiões. Estamos a tentar... Tomar novas terras a eles. Vamos ver como é que isto corre. Os Wynand, peço que nos vão ajudar um pouco aqui também. É isso. Espero que tenham gostado. Se vocês estão acompanhando, deixe-se de um terreno no canal. Já sabem, aos sábados, este é o Rise of Kingdoms, com o Clans 1. Terças-feiras, sendo o Silicorda Dourada. Quartas, o Total War, jogam dois Kuziko Ikki. Quintas, third-aís Total War Moss com Rune. E já sabem sempre que possível um episódio da nossa co-op com o Grande Goodfella no Total War Saga Thrones da Britânia com o Soudrear e a Anglia Rantel. Fiquem bem. Beijos, abraços nos palhaços e até à próxima.